O sorrisão do meio-dia, o Caio, ele já tá no vídeo comigo e contigo. Nós falamos dessa imagem que tá no vídeo. Ah, sim, a vila militar ali do Porto, né? O que foi um dia a vila militar do Porto. O que aconteceu desde que essas imagens foram pro ar e foram postadas nas redes sociais da rede Cidade Verde, primeiro é um negócio que a gente tem que agradecer a audiência e a repercussão que deu, né? Sem dúvidas, né, Pop? Se não fosse isso, nós talvez não estaríamos sabendo o que poderia estar acontecendo, né? Primeiro, eu queria entrar no Instagram da TV Cidade Verde e mostrar alguns investidores e alguns sonhadores que viram a possibilidade de realizar... Pode tirar a gente do vídeo. E viram nesse empreendimento a possibilidade de realizar o sonho. O que tá na tela aí é o nosso Instagram e a matéria que foi postada. Vila militar abandonada está servido para usuários de droga. Tem um rapaz, Arthur, com o nome, ou pelo menos o Instagram dele tá lá como Gijo Damas. É Giovanni Damas. É Giovanni. Vocês entraram em contato com ele. Arthur, o que o Giovanni escreveu aí, fazendo favor? O Giovanni diz o seguinte, Pop. Boa tarde, Pop. Sobre esse local aí, aos fundos do Doutrin, onde estão ocorrendo furto nas antigas casas do Exército, esse terreno fora comprado em sociedade por duas construtoras, de nome Vertical e Groen, na qual, com a promessa de construir no local dois prédios residenciais de nome Prime Porto Residência, venderam a quantia aproximada de 200 apartamentos no ano de 2016, exigindo uma entrada de aproximadamente 30 mil reais na época. E o propósito de entregá-lo até o ano de 2020. Porém, as construtoras desapareceram, deixando nós, compradores, no prejuízo. É. Então a informação, ela começa a aparecer diferente do que foi passado. Isso. Em nenhum momento, nós passamos alguma informação sem ter consultado o Exército e as empresas aqui citadas. Em nenhum momento, os jornalistas e a produção da rede Cidade Verde pratica achismo. Agora, coloca aqui o jornalista Caio Cordeiro. Nós temos também, perdão, um segundo telespectador que também teria pago 30 mil reais de entrada, porque lá seria um condomínio que estaria pronto em 2020. 2020. Nós estamos em 2022. E teria iniciado em 2016. E o Exército teria feito uma troca, uma permuta. É. Teria feito uma troca com uma construtora. O Exército teria dado o terreno, a construtora iria construir vários blocos com apartamento. Isso. E o Exército teria direito a vários apartamentos. Para alguns militares. O que não bate e a gente está tentando entender é, por que que algumas pessoas que não são do Exército teriam comprado vários apartamentos e até hoje não sabem quando vai ser entregue. Aqui o Fagner. O que o Fagner escreveu, Arthur? Ele diz ali. Bom dia, Pop e demais colaboradores da TV Cidade Verde. Esta área diz pertencer a Groen Prime Porto. Digo, diz, pois há 146 famílias que desembolsaram cerca de 30 mil em 2016 para adquirir um imóvel onde a Groen prometeu que sairia em 2020. 146 famílias que até hoje buscam uma solução. Gostaria de provocar a vossa atenção a este empreendimento. Empreendimento este que faz parte de uma parceria da Groen Prime Porto com o Exército. Eu faço parte dessas 146 famílias. Buscamos arduamente uma solução. Mas até hoje estamos às cegas. Obrigado, Arthur. Agora sim, o jornalista Caio Cordeiro, que está novamente no local que um dia foi a vila militar do bairro do Porto. E hoje é uma vila fantasma, abandonada, servindo para usuários de droga e um desperdício de água. O Caio, qual é a informação, além das que eu e o Arthur pontuamos com a audiência, você traz de novo, de novidade, tirando as que nós já colocamos. Bom dia e bem-vindo, Sorrisão do Meio Dia. Obrigado, Pop. Bom dia. Bom dia, Arthur e toda a audiência. Eu estou aqui, bem na rua do Dutrim agora. Continua esse quarteirão de residências. Enquanto eu trago informações, eu quero que o William adentre também, junto comigo, a residência, para ir mostrando como está essa residência. Mas, Pop, nessa promessa, nesse contrato, um termo aditivo, que foi lançado pelo Patrimônio do Exército em 2020, eles pedem aí um contrato de prorrogação com essa empresa. E qual que era, lá na conclusão final, qual que era a missão dessa empresa? Era que eles concluíssem a possibilidade da prorrogação dessa empresa, porque era para eles finalizarem as obras referente a um bloco de 12 apartamentos de 110 metros quadrados. E, além desses apartamentos, um posto médico tipo 3 para atender a necessidade também, com certeza, iria beneficiar o Exército. Agora, outra situação também que chama a atenção, Pop, é que tem alguns anúncios da época, até da consultora que estava vendendo esse empreendimento, e eu entrei em contato com o número, Pop. E aí já é uma outra empresa que atende, uma empresa imobiliária, e perguntei sobre a Porto Prime, né, o Porto Prime, como que está o andamento. E esse rapaz que me atendeu disse que ainda tem apartamentos disponíveis para venda, Pop. Já responde uma outra imobiliária, mas ele disse que o rapaz responsável disse que não está agora, no momento, só depois do almoço. Mas, enquanto isso, as pessoas que comentaram, inclusive, dentre outras, até hoje, não receberam notícias sobre esse empreendimento. Nós estamos agora nessa casa abandonada. Olha aqui como está essa piscina, Pop. Aqui era para ser... Meu Deus do céu. Pode deixar o áudio dele, pode continuar, Caio. Você tem preferência. Meu pai, olha isso. Meu pai. E, Pop, nós, como eu disse, nós entramos em contato, agora você imagina, era para construir um posto médico, aí tipo 3. Mas olha aqui, no lugar do posto médico, é uma piscina, um criadouro de mosquito da dengue. E essa é a situação. As pessoas que compraram esse imóvel, até hoje, não conseguiram nenhum retorno. Uma senhora até relata que ela chegou de pagar, mas não teve retorno. Ela parou de pagar, ninguém entrou em contato com ela. Agora, você imagina, 30 mil reais de entrada, 30 mil reais, nesse contrato aí de permuta, o Exército, provavelmente, seria beneficiado. Então, a ideia que se tem é que, possivelmente, essas pessoas teriam sido enganadas, porque era para a obra estar pronta em 2020. Agora, houve esse termo de, esse aditivo de prorrogação, mas até hoje, essa empresa não deu uma resposta necessária para todas essas 146 famílias que nós temos conhecimento que é de 146 famílias aguardando esse empreendimento. Uns para morarem, realizar o sonho da casa própria, outros para investimento, Pop. Na primeira vez que nós falamos desse local, tinha lá torneira jorrando água e desperdiçando. Pode encher a tela com essa piscina. Agora, eu quero mostrar para a maior audiência da faixa horária, numa área central, porque o porto, vamos dizer a verdade, né, gente? Está próximo do centro. Três minutos do centro se for a pele. O que era uma vila militar, hoje é uma vila fantasma, e olha outra a campanha na TV do mosquito da dengue. E está pegando, viu? Muitas pessoas estão com dengue. Isso, Arthur. Olha isso, atrás do Dutrinha. Atrás do Dutrinha, como é que está a vila fantasma? Agora, coloca aqui no anúncio de como seria esse local. Qual foi o anúncio que fez 146 pessoas pagarem de entrada 30 mil reais? Diz que é assim que ia ser os prédios lá. Bonito, hein, Pop? Nós entramos em contato com as duas, Prime, Porto, com as construtoras, o telefone tocou, tocou até agora, nenhuma das duas construtoras entraram em contato. Esse áudio que vocês estão falando é de quem? É de uma moradora. Uma moradora que tentou comprar. Coloca o áudio no ar aí. Deixa eu ouvir o telespectador também. O áudio no ar aí. Vê se eu consigo colocar o áudio no ar aí para a audiência. Vê se eu consigo colocar... Vamos tentar de novo, então. São 10 horas e 46 minutos. Se eu não conseguir, vocês me avisam que eu não chamo de novo. Vambora. Dei uma entrada muito boa. Isso foi no final do ano de 2018, quando eu comecei a pagar, em torno do mês 11, e fiquei pagando até 2020. Quando foi mais ou menos em março de 2020, que já era a época de entregar, eles não haviam subido um tijolo, não tinha tirado as pessoas daquelas casas onde ia ser o empreendimento. E aí eu parei de pagar, eles já não falavam com a gente no WhatsApp, tinha desculpa da pandemia. E hoje, então, tinha um WhatsApp que a gente se falava, esse WhatsApp hoje não existe, um escritório que hoje já também não existe, e é uma enrolação de um destrato que também não acontece. Várias pessoas chegaram a fazer o destrato com esse tal de Marcos e nada acontece também. As pessoas não recebem direito como o primeiro combinado. Eu, Tatiana, não cheguei de fazer esse destrato, mas assim, é um sonho que não aconteceu. Hoje a gente vê que eles voltaram a mexer, mas eles não entram em contato conosco, que já compramos esse empreendimento. E é isso, gente. A nossa produção, desde as primeiras horas de hoje, entrou no grupo de WhatsApp dessas famílias, boa parte delas gastaram de entrada 30 mil reais. Faz uma conta rápida, se é que está do outro lado, mais de 100 pessoas, cada um dando 30 mil. Mais de 3 milhões, né? Conta rápida, tá? Eu quero só provocar a prefeitura de Cuiabá, é assim que está lá a vila militar lá, ou a vila fantasma lá, a piscina. Vocês viram os mosquitos nadando? Sim, está cheio de mosquitos ali. Vocês viram como é que está lá de mosquito da dengue? A dengue mata, não mata? Mata. Então, é assim que está lá. O que você me disse que ia provocar agora? O papel é o seguinte, eu fiz algumas pesquisas e achei em um site do Exército Brasileiro, do ano de 2016, uma matéria sobre esse assunto aqui. Em 2016? Em 2016. Sobre a vila militar lá do Porto? Isso. O que diz aqui o seguinte, olha só. Assinatura do termo de contrato de alienação de imóvel em Mato Grosso. Ali diz, no dia 1º de janeiro, o ano de 2016, foi realizada uma reunião na sede da Superintendência do Patrimônio da União entre o Exército Brasileiro e a Secretaria de Patrimônio da União e a empresa Agroa Engenharia a fim de discutir a permuta de imóveis. Aí diz, o Exército Brasileiro esteve representado pelo Tenente Coronel Ribeiro, pelo Tenente Coronel Eduardo, respectivamente, chefe da Sessão de Patrimônio e chefe da Comissão de Obras do 3º Grupamento de Engenharia. A União foi representada pelo Superintendente do Patrimônio da União de Mato Grosso, o Sr. Uvilmar, enquanto a Agroa Engenharia foi representada pelos senhores Murilo Feliciano, Alexandre de Oliveira e Marcos Emanuel. Esse Marcos... Eu citou agora. Citou agora. Eu ouvi ela dizendo o áudio aí. Comissão de Compradora. Exatamente. Ou seja, o Marcos fez parte dessa reunião. Ali diz o objetivo, Pop. O objetivo da atividade foi celebrar o termo de contrato de alienação de imóvel da Vila do Porto, em Cuiabá, com permuta pela construção de um bloco de próprio nacional residencial. Seria uma troca? Seria uma troca. Ainda para subtenentes e sargentos com 12 apartamentos e um posto médico. As novas edificações serão construídas pela empresa Engenharia da Áreas da Vila Militar. Mas seria para os oficiais e também não oficiais, né? E não oficiais, porque são mais de 146 pessoas. Exatamente. E aqui na transmissão, algumas pessoas estão manifestando, dizendo, eu sou uma dessas pessoas que pagaram aí esse valor, eu também sou uma dessas pessoas. E não são do Exército. E não são. Aqui, Pop, no dia dessa reunião, aqui está representado por alto comando do Exército Brasileiro, e aqui eu não sei identificar quem são as pessoas, quem é o Marcos, quem é o Feliciano, que estão aqui nessa imagem. Ainda diz, tirando aqui a imagem, por favor, produção, nós temos aqui, Pop, que o objetivo do termo de contrato beneficiarão a família militar da guarnição no que tange a melhoria da qualidade de atendimento na saúde, que seria também aquele posto médico 3. Mostra a piscina lá. Então, chegou primeiro, vai chegar primeiro a doença, para depois chegar o posto em saúde, só se for. Eu estou provocando com muito respeito. É ao vivo essa imagem? Pode encher a tela. Nós mostramos a piscina, agora estamos mostrando uma caixa d'água, também na vila. Rapaz, essa vila militar está um nojo. E com água ali também. O que é, rapaz, alguém tem que provocar algum oficial do Exército, para fazer alguma coisa. Ah, mas não é Mar do Exército, né? É, não pertence, né? Não pertence mais. Segundo a nota ontem, lembra da nota? Então não é um problema Mar do Exército. Não, não é. Então o problema é de quem? Da Gró, hein, deve ser. Mas não atende o telefone. É, deveriam atender, né? Então o problema é de quem? Pop, eu tenho um outro documento aqui também. Puta merda, olha como é que está lá, guri. Aquilo ali, eu nasci no Porto, cara. Ali era cheio de guarda do Exército. Eu passava ali e falei, ah, você só mora rico aí, guri, porque tem guarda do Exército. Prestava até continência para eles ali, né? Óbvio, na casa de mamãe, quem que cuidava é só Deus. Ali era guarda cuidando da casa dos oficiais. Não tem nada contra, não, porque é bom, né? Ou você morar protegido, né? Com certeza. Olha o que que virou. Então a nota que veio é que o Exército teria feito uma troca com uma construtora e 146 pessoas estão no veneno, porque até hoje estão sendo enganados. Pagaram e não receberam. 146 famílias pagaram, falaram que ia ser entregue em 2020, não foi entregue. Olha a piscina como é que está, rapaz. Agora, o que o Exército vai ter que também dar uma explicação é quanto do Exército foi pago, porque o Exército parece que cede, então, o espaço. E em troca disso, teria benefício de alguns apartamentos para alguns militares. Ah, tem que ver dependendo, né? Porque na postagem tem alguns, óbvio, que tem gente educada, mas tem uns aposentados do Exército que é mal educado, né, rapaz? Entra nas redes sociais, ó, vocês têm que se informar. E você tem que ser educado. Você tem que ser educado. Porque você acha que alguém vai praticar chismo? 146 pessoas montaram um grupo de zap, porque tomaram prejuízo, prometeram que ia entregar em 2020. Olha a imundice que está o lugar onde um dia foi a vila militar. O Exército tira o da reta, dizendo que não mais é um problema dele. As duas construtoras que seriam responsáveis, tira da reta. Para quem que nós vamos provocar? Porque Deus já tem problema para caramba, para a gente dizer, ô Deus, ajuda nós, né? Ó a piscina de lá, a caixa d'água, água jorrando, então nós estamos provocando aqui. Não sei quem falar a verdade para você. Pop, eu tenho aqui esse outro documento, que é também um documento oficial da União. Diz aqui, ó, Advogacia Geral da União, pode subir aí, produção. Advogacia Geral da União, tá? Deixar bem claro que é um documento oficial. E aqui diz, ó, emenda do contra... Para aí, gente, por favor. Contrato de permuta e termo de aditivo de prorrogação, tá? Esse termo exatamente diz aqui, da Groen com o Exército Brasileiro. Logo embaixo aqui, pode descer, no parágrafo 2 aqui, nós temos aqui uma informação importante, Pop. Pode descer mais aí. Mais, mais, mais um pouco. Sobe, calma. O contrato em referência no valor de 8 milhões e 400 mil reais, tá? Diz aqui, Pop, olha só. Foi firmado em 19 de janeiro de 2016, exatamente na mesma época daquela matéria do site, contados a partir do quinto dia útil. Ou seja, essa obra aqui, nesse valor de 8 milhões e 400, quem recebeu esse valor? Pra onde foi, né? É o valor da área. Quem é que pagou esse valor aqui? Qual foi a transação do Exército Brasileiro com a empresa Groen? Essa é a pergunta. Nós não queremos mais... Boa sorte, tá? É. Se precisar... Matéria investigativa. Se precisar fazer as malas pra Campo Grande, eu tô disposto. Já cumprimentei. Até porque aqui ninguém responde, né? Nós tentamos, aqui no Exército, pedindo pra gente mandar uma nota pro Exército de Campo Grande. É. Nós mandamos. Você acha que a gente ia praticar X? Nós estamos ao vivo pro Estado e até fora dele, pô. E a gente não ia faltar com respeito com o Exército, pô. Você serviu o Exército, não serviu? Servi com orgulho. Eu não servi porque não tinha capacete que entravam na minha cabeça. A gente volta nesse assunto. O Exército de Campo Grande é o Exército de Campo Grande.